E aí galerinha, não era pra comer esse vídeo aqui Mas tudo bem Ele tá checando as incidências pra ver se eu me credencio pra subir essa escada Eu tô maturado depois de uma humilhante derrota Não tem como ele olhar pra um mundo do campeão Eu vou colocar isso aqui Ele vai pegar mais a fusão Aqui, só olhe os jogadores E aí, eu tenho que confirmar que você tem os jogadores De qualquer forma, eu já encontrei com o Charmin, então eu tenho que me matar Eu também, meu amigo, eu também tive um encontro com o Charmin E o Charmin me falou várias coisas Ele me falou pra você, assim, tá ligado? Perfeito Vamos salvar aqui Vamos salvar aqui Mano, que massa O Zetshan E o outro, mano Tipo Tipo, né Deixa eu não ser porque é o meu primeiro, vai Recuperar o Spock Deixa eu pegar aqui Um 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 Mano, mano, tá faltando só sobre o meu desse próximo, né? Ok, beleza. E se ele pegar os dois, não resolveu pelo menos de estar enchendo o saco dele, será? Mas não é só sobre mim, é só sobre o futuro da Vogue Gallo região. E, oh, talvez mais do que só Wishing Stars. We need a powerful pickle trainer to someone like the champion. With all due respect, sir, I was able to show Rope one of the champion versus trainers just how classic he was. Este é o plano pra mostrar pro Rope o quão fora de série que ele é. On 30+. I'm sure I'll be able to defeat the champion. No, I will defeat the champion. That's the spirit. It takes half competition to really get the team challenged. Challenge is ready. There is something I wish to discuss with you. Will you have a moment? Please, come on. E ali, oh. Tudo feliz de ver a gente, né? I hope you were a lesson, Clameron. As you know, Wishing Stars are those mysterious stones that are even attached to your dynamic bands. There's more delicious stars than just making your Pokemon Giants go. They hold prime more energy than that. If you are curious, you should head to the stadium. In fact, we should head inside right away. I even gave you a little lesson on how the Galar region gets its nerd energy. He will teach you how the Galar region gets its nerd energy. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. few days before they attend. Maybe I'm going to visit this scrip. They move to the pounds match. They're out of almost once. All of a sudden, just from the shadow number, just from just like the Hammerlock Stadium. Lobo Fede, olha que massa Um batom na boca Legal, demais Mano, tem um risco ali do Luz que eu vou ficar, tá ligado? Eu acho que ele tá tão forte a Saint Stoyne, que eu precisaria deixar ele aqui mesmo